Conheça a nova ferramenta para polimento da Nauber Máquinas, a Politriz Roto-Orbital Pro9. Projetada com tecnologia avançada, este equipamento foi desenvolvido para entregar precisão e eficiência em cada detalhe, atendendo as necessidades dos profissionais mais exigentes. Equipada com um motor robusto de 650W, a Pro9 oferece potência sob medida para qualquer tarefa. O ajuste eletrônico de velocidade permite que você controle a rotação de 2.000 a 6.400 RPM, garantindo um melhor desempenho e acabamento. Com um movimento roto-orbital e uma excentricidade de 9mm, a Nauber Pro9 garante um polimento eficiente e sem marcas. Ideal para superfícies que exigem um acabamento profissional e uniforme. A Nauber Pro9 possui um prato base com um diâmetro de 6 polegadas, 150mm. Já vem com um disco de espuma, duas opções de alça e uma bolsa para armazenamento e transporte. Com a Politriz roto-orbital Pro9 da Nauber Máquinas, você tem em suas mãos a combinação perfeita de eficiência e acabamento. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto